Fala galera, beleza? Muita gente me questiona como é que eu edito minhas fotos de forma rápida. Toda vez que eu realizar um ensaio, no mesmo dia eu consigo entregá-lo. Muita gente me pergunta, Luido, como é que você faz isso? Eu vejo muita gente que demora semanas pra entregar e você edita quase até mil fotos em apenas um dia. Então é isso hoje que eu vou falar pra vocês, só que de forma rápida também. Uma coisa que a gente trabalha com cor é a questão da iluminação, que ela é muito importante. Por isso que janelas minhas são fechadas, óbvio que aqui agora tá à noite. Não uso essa luz que tá aqui agora me iluminando aqui, ó, que vocês estão vendo só pra gravação. E eu deixo essa luz de fundo, que é esse vermelho aqui que vocês estão vendo. Quero um blacklight só pra não forçar muito a visão na coisa principal que é a tela. Porque você também começa a ver coisas que não é comum. Mas eu gosto de deixar todo quarto escuro, porque assim eu consigo ter uma noção melhor de correção de cor. Se você tem valida iluminação, trabalha em escritório e tudo, vou te informar uma coisa. Você tá corrigindo errado o seu trabalho, cuidado com isso. Quem trabalha com colorização de filme e trabalha em sala escura, eu gosto do vermelho porque lembra um pouco sobre a sala escura. Mas em termos, você não é obrigado a ter vermelho nem nada. É só uma questão de gosto mesmo e esse vermelho não interfere na minha visão principal. Faça isso se você quer fazer uma correção perfeita. Se você não segue esse padrão, eu lamento. Agora a gente vai direto ao tutorial onde eu vou ensinar melhor. Beleza? Pra começar de início, uma coisa que você tem que compreender sobre fotografia é o seguinte. Fotografia começa desde as configurações que você utiliza na sua câmera. A questão é de como é que você seta ela, de como é que você realiza o ensaio. Eu fiz uma gravação do ensaio, então assistei e a gente vai retornar aqui agora pra explicar melhor como é que eu faço isso. Bros, como eu expliquei agora há pouco, eu vou ensinar pra vocês como é que eu seto um pouco minha câmera pra realizar as fotografias. No caso, você vai ensinar aqui na tela um pouco como é que eu faço isso. E agora eu vou tirar as fotos aqui do Gustavo, quando o Padre segura a luz e o Islet segura o rebatedor. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre pedir pra eles encarem a minha mão, olhem um pouco mais pro horizonte. Ou então, quando eu gosto de fazer alguma coisinha, você gosta um pouco, quando você vai tirar a selfie, se tem um lado que você gosta de utilizar, ou é sempre normal? Olá. Ou então, eu penso uma coisa que eu gosto de utilizar, que é pra não gerar aquela falsa risada, aquela falsa cara desfechada, é pedir pra pessoa pensar em alguém que ele não gosta, ou então alguém que ele gosta, alguma situação engraçada que já aconteceu. Vamos testar isso agora, só de sacanagem. Pensa em alguma coisa engraçada que já aconteceu. Já que eu sei que você é amigo do Pablo, pensa um pouco nisso pra mim. Já foi. É rápido. Vou setar aqui a configuração. As configurações básicas como o Islet, o Bicurador, dependem muito de onde você está, então não adianta muito você querer fazer qualquer tipo. Vai do estilo do local. Pra cá. Vou ver a luz pra cá, pra mim. Pode encostar aí, escada do bruxinho. Buraco não. Sou um novo. Vem cá aí, gente. Eu preciso... Peraí, gente. Fazer um braço assim. Só que você não vai pra cá pra mim. E você? Faz um braço. Dobra um pouco o joelho. Você pode esticar um pouco a perna, mas tenta sempre deixar ele dobrado. Porque se você não dobra, ele fica às vezes... É, um pique a fim não, velho. Aí a outra perna fica grossa. Mas vamos lá. De grafite. Essa perna você pode jogar um tempo pra cá, à direita. Pode jogar um pouco pra cá. E deixa um pouquinho dobrado o outro. Você consegue. Você consegue com o peito. E aqui. Horizonte. Vai pra cá pra mim. Eu gosto de ir me filmar nos lugares, às vezes. Aqui. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Peraí. Vai aqui o braço. Tá lá. Aí. Bom, vocês perceberam que não é tão complicado assim. Mas agora eu vou entrar pra vocês num conceito mais fácil de vocês entenderem como é que eu edito minhas fotos. Eu vou aqui pra ilha. E aqui na ilha eu vou explicar melhor pra vocês. Aqui já tem umas fotos que eu realizei do Gustavo. Ou até realizei de uns cachorros também. Vai tá um pouquinho pesadinho. Porque eu tô usando o Logitech aqui. Ele é um pouco pesado. Mas seguinte. Aí o que eu fiz aqui é tipo testar. Aqui eu fico bem zoadona mesmo. Só pra ver como é que fica o perfil de cor e tonalidade. Que vocês tão vendo. Então um pouquinho. Sem tom nem nada. Mas o principal tá o quê? Eu jogo os presets. Neste caso aqui. Esse dos cachorros é o Street Film. E esse daqui é a linha Suprex. Que é as linhas que eu utilizo. Então o que eu faço é. Primeiro eu jogo todos os presets. Jogando todos os presets. Aí sim agora eu vou pegar. E eu vou configurando um por um. De forma fácil. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu pego. Já tenho setado o balanceamento de branco. Eu venho aqui. Jogo o preset em geral. Joguei o preset em geral. Aí eu vou setando. O que é setando? Eu vou aqui. No caso aqui. Eu vou te mostrar aqui. Tipo. Vou pegar isso daqui. Aqui eu vou setando a configuração. E aí eu vou escolhendo aqui. Se eu vi que a próxima. Ela tem algo muito em comum com a outra. Eu venho aqui. Seleciono. Configurar. O que eu estou fazendo em um e outro. Mas no caso. Geralmente eu faço em várias ao mesmo tempo. O que quer ver? E você vai vendo. Que olha a camiseta. Olha o fundo. Ó. Camiseta e fundo. Camiseta e fundo. Você vai perceber. Que ainda mantém. A mesma tonalidade. Não tem aquela tonalidade exagerada. Ou que perde. Óbvio que eu usei rebatedor. Dependendo da situação. Você vai perder um pouco de iluminação. No movimento. Mas eu sempre tento deixar certinho. Você não perde. Essa base de iluminação. E assim é o que eu vou fazendo. Eu vou agora. De forma mais rapidona aqui. Jogar tudo de uma vez aqui. Eu vou setando. Que no caso. Eu já defini como que eu quero. Cada uma dessas daqui. E tals. Aí eu vou para essas daqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou até aqui embaixo. Configurar. Sincronizar. No caso eu sincronizei. E aqui em cima ele está. Realizando para mim a sincronização. Aqui. Eu estou vendo a voz do cachorrinho ali. Aqui feito. Ele está colocando. Eu estou vendo aqui que está bem. Conectado de um em outro. Você viu que já está ok. Aqui eu já tenho invasão de luz. Um flare. Então eu. Eu tenho que dar um jeito de manter. Geralmente nesses flares. Você abaixa a sombra. Ou preto. Ou então você. Aqui no caso. Eu acho que está legal. Ou então no caso. Você pode vir em revelação. Aqui. O que eu faço. Ou eu. Diminuo preto. Que aqui não é o caso em específico. Ou então eu vou em desembaçar. Que é para cá. Desembaçando. Aí eu vou voltar na regular. Seguição de sombra e tal. Neste caso. O desembaçar não funciona. Então eu vou. Direto aqui. Só para os sombras mesmo. Para gerar aí. Para cor mais. Legalzinha. Nada tão forçado. Vou reanalisar aqui. Estou vendo que o rebatedor pegou aqui em cima. Vou em mover ele depois. Aqui nas configurações. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou. Comparar. Tu vê que aqui tem mais rosa. Ali falta rosa. Não dá certo. Para botar o rosa esquece. Daqui você já esquece. Daqui. Eu acho essa daqui mais bonita. Então como eu vou pegar ela de referência. Eu vou jogar para esse mesmo nível. Aliás daqui para cá. Ali já não tem mais flores. E aí eu vou reanalisar. Reanalisar. E você vai perceber. Que aqui. Deixa eu dar uma gargada. Aqui. Quer ver ó. Ele segue o mesmo padrão. E assim eu vou editando. Aqui o meu meio de editar rápido é esse. Que eu só estou tendo. Uma demoradinha. Por causa. Do uso. Do gravador de tela. Que eu não sabia que pesava tanto. Mas é. Aqui eu vou tentar jogar com verde. Pode ser comendo mais um pouquinho a cor. Gente. Isso é tudo questão. De como você interpreta. Um e outro. Tá. Questões de gostos e tal. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas é só para você compreender melhor. E aqui eu venho e. Dão. Um vá. Deixa eu olhar assim uma coisa aqui. Acho que eu posso subir mais a sombra. Antes de fazer. Que no geral. Eu gosto de não mentir para ser do expandido. Eu olho assim e falo. Pô. Que tal coisa de errado. Aqui. Vem. Seleção de geral. Certo. Configuração de volta. E vai. Fácil e rápido. Não tem. Mistério aqui em relação a isso. Obrigado cachorro dos dozinhos. Aqui. Aqui eu vou. E seleciono também. Certo. Configuração. No caso. Eu faço muito isso. No final. Eu só vou jogando. Eu. Como. Já estou acostumado. Com colorização e tudo. Eu entendo um pouquinho melhor. Então aqui. Eu só vou definindo. Como eu estou no local. Que na ação ela é ideal. Aqui eu já tenho uma noção melhor. De como eu vou. Trabalhar. As minhas fotos. A partir de agora. Só vai. Não tem muito segredo. O máximo. Que geralmente. Uma invasão de cor. Alguma coisa. Principalmente quando você está na rua. Vem um carro. Alguma coisa. Invade. A tonalidade de pele. E aí você tem que. Dar aquela consertada básica. Aí eu não. Não tem critério. Faz isso. Porque. Isso na verdade é mentira. Não existe. Faz isso. Aí você vai dando a corrigida. Ver como é que está a questão de tonalidade. Que eu estou ouvindo tom amarelo. Muito exagerado na pele. E aí você vai corrigindo tudo. E vai seguindo. Beleza? Não é tão complexo assim não. Agora eu vou parar. E eu vou voltar depois. Bom. Agora é exatamente 3 e 4 da manhã. Finalizei as edições já. Parei para o meu lanchinho e tudo. Então é isso. Editei 525 fotos em apenas 3 horas. E isso somente com correção de cor. Esse método ele acaba sendo mais eficiente. Quando você tira várias fotografias em um mesmo local. Onde a iluminação se bate muito. E você tem poucas diferenças. Você setando uma foto. Uma configuração. Uma cor correta. E tudo direitinho. As próximas demais vão ser mais fáceis. E de você conseguir concluir. Se passar muita raiva. Ou demorar muito tempo. E assim em diante você continua as outras também. E aí você consegue finalizar de forma mais rápido. Então aqui no caso eu consigo às vezes editar 10, 15 fotos. Em apenas 5, 6 minutos. Através desse método. Aí depois eu só vou reconfigurando tudo certinho. Para ver se está tudo ok. E as fotos só continuam na linhagem perfeita. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples e fácil e rápido. E é isso. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.